Salve rapaziada, o Gumil Grau aqui começando outro videozão aí pra vocês E hoje família, a S1000 chegou aqui em casa É isso mesmo família, pra quem acompanhou, eu fui na oficina, vi ela como é que tava, tudo pronta Só que no dia eu não trouxe pra casa né mano, que eu tava esperando outro transporte pra encaixar e economizar tudo certo Então eu trouxe uma moto lá de Goiânia, que era onde tava arrumando a moto E mandei outra daqui pra outro lugar, lá pra Bahia, pra um ganhador Então eu já aproveitei o frete que vinha vindo de lá e mandava outro pra cá E pra quem não sabe, tinha caído na S1000, levei um capote, um capote, olha isso No meio do evento, imagina, imagina esse capote Tipo assim, não é você cair só numa pista de grau lá Opa, caiu aqui mano, caiu numa pista do grau e aqui em casa também Então assim, eu não caí numa pista de grau onde tinha só mano, um pouco de gente ali Tem uns brother outro mano, eu caí no evento lotado Lotado lá, moto mano, quebrou um monte de coisa Olha o peteco que deu na moto S1000, depois da queda como é que ficou Roda traseira quebrou um pedaço grande aí E o chassi, a parte do quadro B, que é essa parte aí Deu empenada forte pra cima E deu uma comida aqui Esses plásticos aqui também vai ter que trocar Esse aqui Vem toda essa parte O banco O slider aqui salvou muito A parte dianteira aqui, graças a Deus, não pegou nada Nem painel, nem farol Só slide SP aqui A roda dianteira também quebrou Só outra Não pegou pinça, nem suspensão, nem nada Prejuízo maior Só na traseira aí da S1000 No mais é isso Vamos ver quanto é que fica aí pra arrumar Enfim, vocês viram como é que ela tava Eu vi como é que ela tava Só que no dia eu nem andei, mano Não sei como é que tá a moto ainda Porque assim Arrumou a moto E tudo Mas antes de mais nada, família Deixa o like no vídeo Pro YouTube entender Que você gosta de moto, tá ligado? Que você é brabo Gosta de grau e tudo Porque se você não deixa o like Sai do vídeo Não vê, mano Aí o YouTube pensa Pô, esses vídeos não tá da hora Aí para de mandar vídeo de grau pra você Para de mandar vídeo meu pra você Aí você pensa que eu tô sumido Que eu não tô postando vídeo Mas é você que não tá deixando o like Então deixa o like aí pra nós Enfim, rapaziada Tudo que foi feito na moto Foi serviços de restauração Tudo, peça Troca de peça Pintura A moto em si não foi, mano Em oficina mecânica especializada Assim, pra alinhar toda a moto Então, velho S1000 é uma moto perigosa Tá ligado? O bagulho é foguete da NASA E aqui Tá ela, rapaziada O verdadeiro foguete, mano Rapaziada Papo reto Ficou nova de novo, hein, mano O peixe é desenrolado O peixe é desenrolado Curta esse clipão aí Ficou nova de novo, hein, mano Ficou nova de novo, hein, mano Primeira partida Já lançamos aqui, ó O escapão nela, velho Que ela tava sem o escape Velho, aqui no condomínio Ligar essa moto aqui Sem escape É multa na certa, mano O bagulho quando liga é assim, ó Com escape Olha aí pra vocês verem, ó Com escape O bagulho lá O foguete, ó Primeira partida, hein, mano Depois de muito tempo Depois de uma queda Depois de um prejuízo Como vocês viram, família A moto, mano Tá zerada de novo Foi pintado esse kit Trocado o plástico Banco Pintado aqui a balança Que ela tinha ralado aqui Da primeira queda Entendeu? Ainda tenho que trocar Essa pedaleira aqui Que ela tá torta pra cima Tá vendo? E a que eu comprei O rapaz mandou Desse lado E eu tenho que trocar É a desse, mano Não é a desse Foi trocado o guidão E tudo E é isso, mano Visualmente De aparência A moto tá Perfeita Agora, mano Vou testar a moto Pra vocês Pra mim, na real, né, mano Porque assim Pra vocês Vocês vão ver Mas tem que testar pra mim, né Que eu vou botar pilotando Imagina se tem que mexer Em alguma coisa O bagulho quebra No meio da rua No meio de um grau Então assim Vou testar E ver o que precisa fazer, mano Pra ela ficar afiada Porque igual eu falei Foi feito todo o serviço De pintura Tudo Troca de peças E tudo Mas ela não foi Tipo assim Numa oficina mecânica Ela é um peixe Ele restaura a moto Mas não é oficina mecânica Então vou testar aí Ver como é que tá a moto E vocês acompanhar Deixa o likezão E vamos aí pro rolê Tamo aqui no toque da bruta, rapaziada Fuguetão da NASA Tô pensando aqui o freio, né, mano Acabando de pegar a moto Tem que testar Eu tô com impressão Rapaziada Que ela tá meio Com a direção pra cá Assim, ó Tipo com a direção Meia Virada pra esquerda Dá uma olhada aí Pra vocês verem Eu troquei seguidão Rapaziada Só que pode ser Que na pancada lá Deu uma tossida Nas bengalas Aqui tá Dois dedos Aqui tá Três dedos Parece que tá desalinhada Mesmo a frente Mas eu imaginava isso, mano Antes de andar na moto Esses pulinho na lombada É muito doido, véi E ela tá sem placa, rapaziada Porque a placa também estragou Quando ela raspa o pulinho atrás, mano Arrebentou a placa Escorão fica doido também Meu Deus E agora? Ixi, tem um quadro bem ali, mano E eu passando sem placa Meu Deus do céu Passar na moralzinha, né, véi Sem fazer barulho Vem acelerar um pouco Tipo a testa, a moto, né? Nu? Não sei nem quanto coloquei, mano Eu tava concentrado aqui Na moto Mas ela começou a vibrar É a partir de 130 Ixi, parece que vai chover, hein, mano A partir de 130 Parece que ela começa a dar uma vibrada Vamos testar de novo Olha esse retrovisor Vibrando mais do que esse Às vezes pode ser do lado da pancada Deixa eu conferir aqui as rodas E tudo ver certinho, mano Pra ver o que que pode ser Essa roda dianteira Ela tinha um detalhezinho pequeno de arranhado A traseira tava zero Eu acho que deve ser a dianteira, rapaziada Deve ter que balancear Até estar tudo certinho, entendeu? Porque toda vez que troca pneu E tudo nessas motos Tem que fazer isso Balancear e tudo Eu acho que deve ser isso Que ela tá Vibrando Ó, o bagulho é foguete, mano Você anda na Honda E anda num bagulho desse aqui, mano Parece que é umas Quatro Honda Aqui dentro, mano Sério mesmo O bagulho é foguete demais Família, a primeira impressão Que eu tenho nela aqui É que ela tem que alinhar a frente Eu acho que é só folgar aqui tudo E alinhar certinho E balancear as rodas Trocar a pedaleira Que aqui tá ruim Por freio O pé fica muito alto, saca? E o pedal do freio mais baixo Mas se eu já tinha comprado É porque o rapaz mandou errado O lado errado E é isso, rapaziada Ainda tô meio assustado com a moto, mano E é isso, rapaziada Eita de pássaro, mano Que louco É quando o freio é mais tipo assim Freio um pouquinho Que vai mais peso pra frente Sente ela vibrando mais Eu acho que só balancear a dianteira Já resolveria Mas o certo mesmo É balancear as duas Tudo certinho Eu vou levar ela na oficina Rapaziada Em breve E fazer essa revisãozinha Saca? Trocar o óleo também Que ela ficou um tempo parada, né? Trocar o óleo por tempo Não só por quilometragem E em breve nós volto E com foguetão E com foguetão nas pistas Zera Sai aí, rapaziada Mano, moto que nós dá grau Que nós corre Que nós curte Família O bagulho tem que ser cuidado, mano Vá por reto Vá por reto mesmo Tem que dar uma atenção Porque se acontece algum imprevisto Tá mandando um grauzão E tudo na quebrada, entendeu? Na cidade Então a gente tem que cuidar mesmo, mano Manutenção É o certo Na moto que você anda normal Na moto que você, mano Dá grau e corre Pai, você tem Tem que ser Atenção dobrada E é nós, família Tamo junto Tchau